Caô, caô, cabecele É a voz do deserto, é o pregador É Xangô Quem foi que chamou Xangô? Quem foi que chamou Xangô? Quem chamou foi o nego nago Caboclo tocador de tambor Quem foi que chamou Xangô? Quem foi que chamou Xangô? Quem chamou foi o nego nago Caboclo tocador de tambor Quem foi que chamou o rei Xangô? Foi quem tava com frio e queria o calor Quem foi que chamou o rei Xangô? Foi quem tava com fome e não se alimentou Quem foi que chamou o rei Xangô? Foi quem tava cansado de tanto correr Quem foi que chamou o rei Xangô? Foi quem tava morrendo e queria viver Quem foi? Quem foi que chamou Xangô? Quem foi que chamou Xangô? Quem chamou foi o nego nago Acabou com o tocador de tambor Quem foi que chamou o Xangô? Quem chamou foi o Nego Nabô Acabou com o tocador de tambor Tocou o tambor, chamou o Xangô, chegou, negou Licença pra pisar, respeito máximo Festa de São João, barulho de fojão Eu peço proteção ao chefe do trovão Sei quem é quem, cala a boca menino Seu pai já vem, faça seu rap independente da cor Eu tenho set igual Xangô Quem foi que chamou o Xangô? Quem foi que chamou o Xangô? Quem chamou foi o Nego Nabô Acabou com o tocador de tambor Quem foi que chamou o Xangô? Quem foi que chamou o Xangô? Quem chamou foi o Nego Nabô Acabou com o tocador de tambor Meu pai São João Batista, ele é Xangô Ele que pregou no deserto e anunciou A vinda de Jesus Cristo, o Salvador E ainda na banda de lá A gente canta assim, Saravá Papai falou, papai falou, papai falou Pra eu andar com vovô Pra eu andar com vovô, escuta minha vovó Andar com vovô, pra eu nunca ficar só Andar com vovô, escuta minha vovó Andar com vovô, pra eu nunca ficar só Vovô falou que eu tenho que saber Que meu papai é o Baluaê Vovô falou, tá pouco dizer A totô, o Baluaê A totô, a-a-a-totô A-a-a-totô, a-a-a-totô A-a-tô, 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 a-a-tô A-a-tô, 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 a-a- Numa colmeia, numa casa de abelhas, existe influência cósmica, uma colmeia, ela é receptiva a muitas influências de planetas, de estrelas, muitas influências universais que nem nós capitamos. Você não penetra na essência do reino vegetal como a abelha penetra, você não consegue enxergar a energia do amor que existe numa flor como a abelha chega. Você consegue enxergar o aroma de uma flor, as energias de uma flor para fazer medicamento, mas no amor cósmico que está ali, expresso naquela flor, você não chega. Você pode achar que ela foi bonita, se for um artista você vê beleza naquilo, mas nada disso é o que as abelhas encontram ali. As abelhas encontram ali o amor como ele é no reino vegetal. O que que na superfície desta terra representa o amor, o mel? E é a coisa que a humanidade mais precisa de amor. Não só receber o amor, mas entrar em contato com esse amor. Isto é um esquema que não é deste planeta, isto é um esquema que vem de um outro planeta. Que vem de Vênus, que é o planeta que representa no sistema solar o amor. Se vocês observarem o comportamento em uma colmeia, vocês vão ver que aquela vida global ali, ou aquela vida comunitária, ou aquela vida coletiva, ela é este amor. Quando a gente vai chegando perto e ouve certos sons, sente certas vibrações, sente certos aromas, perto das colmeias, aquilo tudo são materializações, são exteriorizações deste amor que existe lá dentro. E a gente vai chegando perto e tgeista apparação para garantir uma colmeia, vocês vão ver que tenha antes que toplamて a espíritação. Tchau, tchau. Tchau.